Gente, eu vou começar a gravar pra vocês um vlog resumão dos preparativos do chá revelação e vou gravando pra vocês passo a passo, de agora até o chá. Então quem quiser conferir como que vai ser tudo, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, ó, então uma baguncinha aqui na minha cozinha, peguei essa caixa da minha extratora, ela é bem grandona e eu vou encapar ela pra poder fazer a caixa da revelação. Aí eu vou entregar essa caixa e esses balões aqui pra minha cunhada. Aqui tem de menina e tem de menino. Vou até separar e colocar cada um numa sacolinha. Eu quero que seja balões, sabe? Tipo, ela vai mandar encher com gás hélio os balões de acordo. E aí eu quero que ele suba na hora que abrir a caixa e revele o sexo do bebê. Então eu vou encapar, deixar ela bem bonita e vai ficar bem legal. Aí eu vou entregar ela, isso tudo aqui, né, a caixa já encapadinha com os balões. E aí ela vai colocar o sexo certinho pro dia do chá. Ó, tô até separando mais algumas coisas. Isso aqui é o elefante, nós vamos usar também na decoração. Tem umas bexigas metalizadas aqui que eu até separei. Azul, rosa, dourado e prata. E separei também essas forminhas que eu tenho. Essa aqui é a azul e essa, ó, que é esse rosê. Aí eu comprei esses papéis aqui, gente. Aqui é cartolina, folha de seda. Comprei também papel crepom. Tudo na cor vai ser rosa e azul e branco mesmo, né, tradicional. E aí eu vou começar a organizar. Aí o que eu vou fazer também? Vou fazer as forminhas. Né, eu já ensinei no canal como faz. Aqui tá até o molde de uma delas. E aqui tem mais algumas também, ó, que eu tenho que arrumar. Tá até colada, ó. Aí eu vou deixar o link aqui abaixo no box de informações pra vocês. Que vocês podem assistir e aprender. Fica linda essas forminhas, faz toda a diferença. E aí eu tô organizando aqui pra adiantar. Gente, interrompendo, né, o nosso vlog do Preparativos do Chá. Tive que dar uma pausa, fui organizar algumas coisas aqui em casa. E agora eu vou receber pra comer, né, e também pra gente poder conversar e tudo mais. Só que não vou gravar um vídeo à parte pra vocês, não. Porque hoje a gente decidiu fazer uma recepção prática. Foi de última hora mesmo. A gente combinou dos meus cunhados virem pra cá, né, o irmão do Leandro, com a minha companhada e minha sobrinha. Então, montei uma mesinha aqui rapidinho pra gente entrar aí e pedir pizza. Aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou. O adiantar tá linda. Ai, esse piscapisco de cortina é tão maravilhoso. Aí eu só coloquei aqui, gente, como você tá com um centro de mesa que eu deixo aqui de decoração. Eu só coloquei esse jogo americano aqui, ó, que é lindo. Ele tem um fio prateado. Esse prato, os talheres de pizza e o guardanapo de papel temático com a taça. E ficou assim. Olha a visão daqui que linda. Olha. E é isso. Estamos aguardando eles chegarem. Pra gente mapear, curtir a nossa sobrinha e comer também. Hoje é terça da Semana do Chá Já. Aí eu tô com uma bagunça aqui na sala, que eu vou finalizar a caixa e as forminhas que eu preciso organizar urgente. Aí eu vou tentar terminar de encapar a caixa e decorar ela e arrumar as forminhas também. Amei a caixa. Depois eu vou mostrar pra vocês melhor como tá ficando. Acabei de fazer as letrinhas Girl e Boy. E fiz aqui, ó, várias bolinhas menores. E essas maiores usei aqui, ó, um potinho, um copo. Fiz as rosas também. Que eu vou enfeitar a caixa. Agora falta só fazer as interrogações com cartolina branca. E é quase 11 horas da noite agora que eu finalizei a caixa. Isso porque eu nem mexi nas forminhas. Vou deixar pra finalizar as forminhas amanhã. Mas a caixa, graças a Deus, tá pronta. Tô tendo que ver o que eu vou fazer na parte de cima. Se eu vou colocar alguma coisa pra enfeitar. Ainda tô pensando, mas amanhã eu termino de resolver. Porque agora tô comendo o meu banho. Vou descansar um pouquinho. E amanhã a gente continua. Mas olha, ficou linda. Enfeitei as laterais também. Aí eu tô pensando se eu vou colocar essa fita na parte de cima. Ou vou deixar assim mesmo. Gente, hoje é quarta. Enfim, né? Estou arrumada nesse vlog. Eu vou sair pra ir escolher algumas coisas do chá também. E vou mostrar pra vocês que acabou de chegar uma caixa aqui da loja Mundo 25. Também com algumas coisas do chá. Vamos abrir juntas. Porque a sala tá uma bagunça. Porque eu não terminei de organizar as coisas de ontem. Mas vamos ver o que eles enviaram aqui. Veio tudo embaladinho assim, ó. Depois eu vou abrir com calma. Porque como eu vou sair agora não dá tempo. Eu tô vendo aqui os marshmallows. As balinhas. Bastante coisa. Nosso primeiro compromisso é que não é free baby, né, amor? Diz de escolher as roupinhas do nosso dever. Isso mesmo, gente. A free baby vai participar do chá. Eles querem montar uma arara com lado azul e lado rosa com roupinhas. Eu tô super empolgada, tá, empolgada? Muito empolgada. Muito. Chegando aqui agora. O cazaquinho, o Rory, a calça. Aí vem bem todo de opções mesmo. Então a gente tem esse outro aqui também, ó. Esse chalzinho. Tem esse daqui também, que é o logo. Assim, ó. A calça de rito, salãozinho. Ai, que difícil. Tudo tão lindo que a gente fica aqui, ó. Bem lindinho. Ai, maravilhoso. E aí eu acho que a gente fica com as cores, ó. Bem legal. Se a gente for fazer a arara, ainda vai ficar aqui, ó. E tem que colocar o meu menino. Né? Eu acho que a gente poderia pegar uma coisa assim. E de menininho, a gente colocar assim. E aí a gente, né, coloca o branquinho, meninos ali no pé. Olha, o que que você sente? Nossa, esse é muito bom. É lindo. É lindo, lindo, lindo. E tem os basiquinhos, tem os jeans. Olha que lindo. Ai, que fecho. Vai vir com a saia. Esses, eu sou apaixonada. Aquele pão de calcetinhos, fica lindo. É lindo, lindo. É lindo, né? Acabamos de decidir as roupinhas, né, avô? Foi difícil, mas consegui. Foi muito difícil, gente. Tanto, né, de menina quanto de menino. Tem muita opção. Muito variedade. Não, vocês têm que ver de menino que decente. Escolha em apolo. Gente, você quer muito a cara do Leandro. Quem acompanha sabe que ele, assim, ele praticamente... Não com uma camisa de golinha polo. É, então assim, a gente escolheu uma de golinha polo. Ai, que roupinha linda. Tem que ver as de menininha também, coisa foco. Né, o que já tiver aqui no forninho, vai ficar muito fashion. Né, amor? Com certeza. E é isso. Depois eu mostro pra vocês tudo com detalhes. Com a minha lixinha aqui, vendo as coisas que eu preciso comprar. Também que não é muita coisa, não. É mais as coisas pra fazer doce, né, decoradinho e tudo mais. Vamos ver se eu encontro também os balões que eu preciso. Gente, eu acho que eu já comentei com vocês, mas a única pessoa que vai saber, né, o sexo do bebê é a minha cunhada, a irmã do Leandro. Mas como ela não mora aqui na cidade, ela pediu pra eu ir lá olhar com a mulher que infla os balões se eles iam dar certo, né, se eles iam flutuar. Aí eu fui lá hoje à tarde, né, e o balão não flutuou. Não me senta. Ainda bem que eu testei, porque minha cunhada vai chegar no próprio dia do chá, vai pegar o resultado com os balões e também a caixa e vai levar pra mulher encher. Aí se for rosa ou azul, ela vai colocar lá a cor, né, que só ela vai saber. E ainda bem que a gente viu antes, porque agora eu vou ter que pensar numa outra opção, já que os balões que eu tenho, que eu ia utilizar, né, se fosse menino ou menina, não vai dar certo. Vou mostrar pra vocês aqui. Minha sala tá uma bagunça, a gente pegou lá no correio uns recebidos de personalizados de luxo, maravilhosos, por sinal. E aqui na sala tem os recebidos da Mundo 25 e também os balões. O que eu ia usar eram esses, tem o de menininho e tem de menininha. Aí tem vários, assim, tipo, it's a boy, it's a girl. Aí a mulher inflou, mas tá vendo, ó, não flutua. Ela falou que ele é muito pequenininho, aí não para, ele cai. Aí, infelizmente, eu vou ter que ver se usa pra decoração. Então eu tenho vários aqui, ó, que se a gente usa pra decoração, porque não vai dar pra fazer a revelação com eles. Aí a moça deu a sugestão de usar esses balões no rosa e no azul, né, se for menino ou menina. E aqui tem várias coisas também, ó. Acabei abrindo, tem tubetes, tem fitas, tem balas. Aí eu comprei isso daqui aquela hora naquela loja, que é um pozinho cintilante azul, e comprei essas forminhas que eu já tenho as rosas. Aí faltava só isso daqui. E acabou que naquela loja que eu fui, de festas, não tinha tudo que eu precisava. Aí amanhã, quando eu fui fazer a compra de mercado, eu vou passar na outra loja e ver se eu consigo encontrar as coisas que ainda faltam. Quinta-feira, tô aqui no carro com o maridão. Tão trabalhinho que a gente tá subindo aqui pra ir no mercado. Esse vlog realmente tá sendo um resumo dos preparativos do chá, por isso que eu não tô gravando nada, tipo, além das coisas do chá mesmo. E agora eu vou fazer as compras, né, pra fazer como vai ser no domingo, vai ser um almoço, o chá. Vou fazer as compras das coisas que precisam. Ah, a gente não vai primeiro no mercado, ó. Tô toda confusa, mas é tanta coisa pra fazer? É, é muita coisa pra fazer, porque a gente vai primeiro buscar o bolo. E a gente fechou um bolo fake, mas maravilhoso, gente. Depois vocês vão ver que trabalho impecável, vocês vão ver que coisa mais linda. E a gente vai lá buscar esse bolo e depois a gente vai no mercado. Porque depois disso, eu vou pra sempre ver ela, arrumar meu cabelo, fazer minhas unhas. E a mamãe também tem que ficar arrumadinha, né? Então, já vou adiantar, porque amanhã, sexta-feira, vai ficar corrido. Sábado também, então a única dica que eu tenho mesmo, assim, pra me arrumar vai ser hoje, pra domingo de manhã. Vai dar tudo certo. No mercado, pegando as coisas, né, pro chá. Pegando esse refrigerante aqui agora, né, amor? E vamos pegar o restante. Gente, ó, terminamos de comprar. Compramos algumas coisas pra casa também, outras coisas pro chá. Mas comprei massa fresca, leite, leite condensado, refrigerante, milho, tem batata palha, tem várias coisas aqui. É, só as coisas estavam realmente faltando em casa. Então, estamos em outro mercado. Vamos pegar as verduras. Agora tô na voz das coisas de frescas. Vamos ver se eu acho o cereal que eu preciso pra fazer as pérolas, né, metalizadas. Que fica super fofo pra docinho. Agora sim, tô chegando pra sempre bela. Vamos fazer esse cabelo, fazer a hidratação. Vou cortar as pontinhas, fazer os unhos, a mão e o pé. Fica bem bonita pro chá. Gente, agora estamos fazendo uma hidratação. Já fiz as unhas. E aguardando aqui o tempo de pausa. Gente, sério. Olha esse cabelo. Olha como ficou hidratado. E ó, só de tirar as pontinhas, bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. É bastante diferente. Dá mais leveza, o cabelo fica outro. Tô saindo agora da sempre bela. Esperando o marido. E vou pra casa. Mariana, minha cunhada, minha noiva e do meu irmão, vai pra lá. Pra poder fazer os docinhos do chá. Isso aqui as coisas de comida não tem nada a ver. É pra depois. Também são coisas pra colocar nos personalizados e tal. Mas aqui, ó, as coisas pra fazer os docinhos. Eu comprei esse cereal. Era o único que tinha hoje. Geralmente eu gosto de comprar esse grandão. Tem uma outra marca que vem muito, sabe? Vem quase um quilo. Mas só tinha esse menorzinho. Aí eu comprei esse pequenininho. Que eu vou pigmentar com esse pó decorativo. Que é comestível. Deixar no estilo pérola. Fazer beijinho, né? Tem coco ralado. Leite em pó. Suca refinado. Leite de coco. E leite condensado. E aqui estão as forminhas. Essas aqui são da loja Mundo 25. Olha que bonitinha. E essas outras eu comprei aqui mesmo. Olha quem chegou, gente. Minha doceira oficial. Tudo aqui é mata de praia. Agora lá, a Mata começa a fazer. É, a Mata é especialista nos docinhos. Toda festa eu chamo ela. Só colocar um pouquinho desse pó aqui. Colocar o azul. Rosa. Tampa assim. E agora sacode. E pronto. Tudo pigmentado. Olha que grossinha que fica. Vou fazer o azul agora. Fiz um pouquinho. Depois se precisar, faço o restante. Coloquei leite condensado. Duas colheres mais rasas de margarina, na verdade. Três colheres de leite ninho. Três, quatro. Mas não coloca cheia. Cheia demais, não. Agora é só pegar o ponto de brigadeiro, né? É. Preciso colocar muito, porque é mais o brigadeiro que eu. Tem aqui o leite em pó. Colocar o açúcar. O açúcar eu vou colocando por olho mesmo. Tipo, é 400 gramas de leite em pó. E uns 200 de açúcar refinado. É só misturar, porque o leite em pó não tem açúcar, né? Pra ele ficar docinho. Aí vou colocar também o coco ralado. E aí, como esse aqui tem açúcar, também não precisa colocar muito do açúcar refinado. Aí vai misturando, provando se tá bom. E a gente vai acrescentando o leite de coco aos poucos. Bem pouquinho mesmo, pra ir dando lida. Gente, agora a Mariana tá fazendo brigadeiro tradicional. Isso. Colocou já o leite condensado com a margarina e tá colocando chocolate em pó. Isso. Ela fez aqui também já, ó. Deixa eu esfriar um pouquinho pra gente começar a enrolar. Oi, gente. Gente, hoje é sexta-feira. Quase final de semana já. Passou rápido a semana, né? A gente tá indo pro exame. A gente vai fazer uma ultrassom 4D. Pra confirmar a sexagem fetal. Né? A gente não vai saber o resultado, mas... A gente vai entregar ao médico. Tá tudo lacradinho. Pra passar pra minha cunhada. Pra ele confirmar a sexagem com a ultra. Porque a minha consulta é só semana que vem. Com a minha médica. E aí, né? O chá é domingo. Então não daria tempo de confirmar com ela. E assim, por mais que a sexagem é, tipo, 99,9, né? De tá certa. De não ter erro. A gente fica com receio. Então minha médica achou melhor confirmar a ultrassom. Na clínica. E agora a gente está aqui na casa da minha sogra. Com a Aninha. Aninha com o titio. A gente tá ficando sentada. Pra vocês terem ideia. Essa menina cresceu. Que assim, foi um piscar de olhos. Muito rápido. Cadê a menina do titio? Temos desmontar a sala. A gente vai tirar o sofá. Tirar o tapete. Tirar a árvore. Deixa tudo limpo. A gente acha que vai montar o painel do chá aqui, ó. Vamos tirar tudo. A bagunça que tá aqui. Gente, olha só como ficou a sala. Tiramos tudo. Não, pra lá, meu bem. Tá uma bagunça. Vocês não querem não ir ver. Ainda falta levar essas coisas, hein? Separar o que é o do chá. A gente tá colocando tudo lá no estúdio, tá? Virando uma bagunça lá. O depósito. A gente vai levar esses que são os presentes de Natal. Aqui é o bolo. Ai, gente, ele é tão lindo. Depois eu vou mostrar melhor pra vocês. Ele é maravilhoso. Tô aliviada. É tão bom, né? Quando a gente faz o ultrassom. O bebê tava mexendo muito. O médico falou que deu pra poder confirmar o sexo com a sexagem. Lacrou pra gente não ver. Aí agora é só entregar a minha cunhada. Tudo certinho, né? Com a Cássia, com os balões. E ela vai ver se é menino ou menino. E vai fazer tudo bonitinho pra trazer no chá no domingo. E eu coloquei até agora já na panela de expressão pra cozinhar o peito de frango. Porque amanhã no sábado a Mariana, minha cunhada, né? Vai vir me ajudar a fazer as coisas pro almoço no domingo. Já tô dando uma adiantada. Enquanto isso, o Leandro tá organizando aqui pra deixar a sala livre. Porque a gente quer montar aqui a parte da decoração do chá. E deixar a sala de jantar somente pro almoço mesmo. Bem livre, sabe? Porque a família vai tá completa. Então a gente quer ter espaço pra poder almoçar com tranquilidade lá. Enfim, sábado. Hoje tem muita coisa pra fazer, gente. Pra deixar tudo preparado pra amanhã. Eu não sei se eu falei com vocês, mas eu vou fazer um almoço, né? Vai ser amanhã no domingo. E aí hoje a gente tem que organizar tudo. A sala já tá bem assim no esquema, tá vazia. Só tem que tirar os enfeitos aqui de baixo. E a Mariana, minha cunhada, vai também ajudar. Aí eu vou começar a fazer as comidas. Porque vão ser pratos assados. E aí eu monto hoje. Amanhã é só assar na hora de servir. Fica bem prático. Até porque, gente, se não dá tempo, ainda não tem como fazer. Então eu acabei optando por coisas práticas. Aí amanhã, quando eu for gravar outro vlog, eu mostro pra vocês o cardápio certinho. Mas são pratos simples. Então eu vou colocar a câmera gravando. Vocês vão acompanhando o que a gente estiver fazendo. Tô esperando a Mariana chegar. E amanhã eu mostro todos os detalhes. Tipo, o cardápio escolhido. Por que a gente optou por fazer em casa. Convidados e tudo mais, tá? A decoração vai ficar mais fácil. Porque provavelmente esse vlog já vai estar bem longo. Até porque a gente fez o resumo da semana inteira, né? Foi bem agitada a semana. Gravei mais partes relacionadas ao chá mesmo. Bora lá começar a organizar as coisas. Tô com esse vestidinho. Olha como que ele já tá justo. Uma barriga. Tá apontadinho. Eu tenho as costas fundas aqui também, ó. Minhas costas são bem fundas. Mas já tá bem empressadinho aqui, ó. Mais um mês e esse vestido não entra não. Coloquei a batata aqui pra cozinhar. Pra dar uma adiantada enquanto a Mariana não chega. E agora eu vou tentar organizar essa bagunça aqui. Já pegamos panela de arroz. Também todas as travessas que a gente vai usar. E agora é só dar uma organizada aqui na cozinha mesmo. A cozinheira aqui, ó. Chegou a Mariana. E a gente tá com um outro ajudante aqui também. Leandro tá amassando as batatas. Todo mundo ajudando, né Mariana? Fiz um molho branco aqui. E vou montar duas travessas aqui, ó. Com um capelete de queijo. Aí eu vou colocar primeiro o molho e coloco o macarrão. Depois coloco o restante aqui também. A Mariana já desfiou o frango. Meu irmão também veio ajudar, ó. Tá tudo organizado. A gente vai começar a montagem. A Mariana fez aqui as bolinhas da batata flutuante. E aqui, ó, tá o frango. Já temperado e desfiado. E o creme de milho que vai por cima. Agora é só montar. Eu vou deixar pra vocês aqui abaixo o link da receita da batata flutuante completa. Olha que lindo esses personalizados da Nubia personalizados, gente. Ficou super fofo. Ó, as latinhas no azul e no rosa com florzinhas. Olha que delicadeza. Aqui tem topo pra bolo. Olha o elefantinho, que gracinha. Aí, gente, também tem essas bolsinhas. Olha que lindas. Tem fechinho. Não, olha a delicadeza dos detalhes. Muito lindo. Não, e tem mais. Olha esses aqui. Dá pra colocar em arranjos de flores. Em algum outro enfeite. E tem esses aqui, ó, de papel. Que são lindos. A pirâmide. No rosa e no azul. E aqui a caixinha. No rosa. Também no azul, ó. Com pedrinha. Super lindo. Claro que tá desmontado, né? Tem que montar. Mas depois vocês vão conferir melhor. Quando tiver tudo pronto. E vou deixar o Instagram dela aqui abaixo. Pra vocês conhecerem. Gente, esses aqui são os personalizados da Ana Maria. Ela tem o ateliê, ó. Sonhar e festejar. Ela faz personalizados de luxo. Kits em feltro e MDF. Vou deixar pra vocês o Instagram. E também aqui os contatos. Vocês tem que ver que coisa mais linda. Ela mandou primeiro esse mimo aqui, gente. Que é uma mulher maravilha. Representando, ó. Uma super mamãe. E ela fez loirinha personalizada. Com a barriguinha. Representando eu. Olha que amor, gente. Olha a barriguinha. E loirinha. Olha que fofa. Amei. Muito linda. Vou usar no meu aniversário. Agora vocês tem que ver os outros personalizados. Até tirei um aqui. Olha que graça. Tem até o pezinho em pérola. Esse aqui é de MDF. Olha o elefante. Que gracinha. Não, e tem vários. Depois vocês vão ver melhor no chá. Tem elefantinhos assim, ó. Decorativos. Também fez no azul. Aí tem esses mini baleiros. Olha que lindo, gente. Não se sabe. Tem muita coisa linda aqui dentro. Agora, olha a delicadeza dessas caixinhas. Vou tirar só a tampinha aqui. Porque tá meio difícil. Deixa eu ver se eu consigo. E olha a caixinha. Olha. Olha a tampinha. Que lindo, gente. Olha esse trabalho. Amei. Tudo muito lindo. Depois mostro tudo com detalhes pra vocês no chá. Sim. Colocamos esse mini marshmallow. Leandro falou que parece mini giz. Parece mesmo. Cada uma, né? E aí aqui tem essas balinhas. As pastilhas de chocolate. O azul também. A gente tá colocando aqui nos tubetes. E nessas latinhas. E agora eu tô indo buscar as coisas do chá. Tô indo na Chef Brownie. Quem é de Muriá é ou de região. Eles abriram uma doceria super bacana. Vou deixar os contatos aqui abaixo pra vocês conhecerem. Quem tiver oportunidade de vir. Gente, ó. Vim na Chef Brownie. Aproveitei pra já pegar as coisas do chá. E vou apresentar pra vocês. Quem são eles por trás do nome Chef Brownie. Aqui é Celinho, Sérgio. Esse casal é suado. Depois venham conhecer aqui o seu abençoamento. Tá muito bacana. Muita coisa gostosa. Vou deixar o Instagram aqui pra vocês darem uma olhada. Só que vocês devem espiar de quem fica com vontade de vir comer. Mas o local tá lindo. Depois eu vim com mais calma mostrar o meu outro vlog pra vocês. E mostrar também as delícias. Né? É isso aí. Tá esperando. É só prazer. É isso aí. Ó, acabamos de pegar na Ju Gournê. Chup-chupes. Olha só que lindo que ficou. Tudo com a arte do chá. Vou deixar depois os contatos pra vocês conhecerem. Porque o chup-chup dela é maravilhoso. Agora a gente vai colocar no congelador. E aqui da Chef Brownie. Tá embaladinha aqui os docinhos. Mas olha o mini brownie que fofura. Também com a arte do chá. Ficou muito lindo. Bom, gente. Cheguei em casa. Ó, tudo organizadinho aqui com a Amade Show. Ajudou demais essa titia. E o Titi e o Patrick também ajudou muito, né? Meu irmão. Todo mundo ajudou de alguma forma. Então quero agradecer a todo mundo aí que tá envolvido, gente, no chá. É, pra que ele acontecesse, né? Não vai acontecer amanhã, mas tipo, os preparativos. Que tem muita gente envolvida. Apesar de não ter mostrado todo mundo. Mas quero agradecer a todo mundo pelo carinho, pelo nosso bebê. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí. O vídeo ficou longo. Mas em breve, assim que acontecer o chá, a gente vai compartilhar com vocês aqui no canal. Todos os detalhes da decoração. Se é menino ou se é menina, que eu sei que vocês são ansiosos. A gente também, tá? Porque a gente ainda não sabe. E é isso. Se gostaram, clica em gostei. Compartilha com as amigas. Vem se inscrever no canal. Clique em inscrever-se aqui abaixo. Ativa o sininho, assim você não perde nenhuma novidade que eu posto aqui no canal. A gente tem quatro vídeos por semana. Toda segunda, terça, quinta e sexta-feira pela manhã. Esse mês de dezembro tá rolando alguns vídeos extras. Então vem se inscrever pra você ficar ligadinho e não perder. Me sigam também no Instagram. E lembrando que todas as marcas que eu citei durante esse vlog vai estar no box de informações dos contatos. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo pelo carinho. Super beijo e até mais. Tchau.